O banho de ofurô ou também conhecido como banho de balde para os bebês, é uma ótima opção aí para dar uma acalmada no teu filho ou na tua filha. Gente, tem sempre aquele momento que o bebê fica um pouquinho mais estressado, que chora um pouco mais e esse banho promete realmente dar uma relaxada. Vamos ver! A primeira vez que vi foi num treinamento que nós fizemos no Japão. Então trouxemos isso, a cultura de lá, que lá os japoneses tomam banho em ofurôs e tomam banho tanto as crianças como os adultos completamente desnudos em águas termas, em piscinas com águas bem quentes. Então o que eu vi foi em casas de parto no Japão, onde logo depois que se nasce o bebezinho recebe o banho de ofurô. E vimos que isso é muito relaxante e é dado banho duas, três vezes ao dia, de acordo com a necessidade, se o neném está mais agitado, a mãe está mais agitada. Então serve para acalmar tanto o bebê quanto os pais. É um banho que não é para higiene, é um banho para relaxar. Então geralmente é orientado a mãe a dar um banho convencional no bebê e logo depois usa o balde para relaxar. No dia que eu descobri, foi uma coisa assim, diferente. Eu precisava me adaptar no trabalho para dar banho nela. E aí nisso eu fui numa lojinha simples assim e comprei um balde com a minha mãe. Acho que a gente pagou 15 reais no balde. E aí eu vi que ela gostou. Aí eu fui, tinha um pessoal num grupo que eu participo e a menina falou, olha, eu estou vendendo um balde de ofurô. E a minha mãe falou, ai, ela gostou, então vamos comprar. Aí eu comprei esse balde, que é específico para o banho. E aí depois disso ela gostou e agora eu só dou banho no balde, porque ela relaxa muito. O jeito de colocar, você pode dobrar as perninhas e afundar ela, porque as crianças hoje estão muito desenvolvidas, né? Então na hora que você coloca, eles já ficam com os pezinhos firmados, né? Então só segura o pezinho e desce ela. O cuidado que eu tenho é porque as crianças são muito curiosas e ficam tentando colocar a boca na água. Então a gente tem que sempre tomar cuidado e segurar o queixinho dela para cima. Quando o bebê é bem bebê mesmo, recém-nascido, eles são muito molezinhos, né? São muito delicados e os pais nem sempre estão com habilidade para segurar esse bebê. Então precisa de ter orientação, acompanhamento para que possam realizá-los com segurança. Nunca deixa o bebê sozinho dentro de um ofurô, dentro do balde. Tem que estar sempre pertinho, segurando mesmo, apoiando a cabecinha. E assim, o bebê está agitado, está choroso. É uma maneira de acalmar, pelo menos que experimente. Para ver, eu acredito que vai dar certo. Ai, gente, que coisa mais fofa, né? Dá vontade de pegar, beijar, apertar um bebê desses. Mas olha, essa ideia do banho é realmente bacana, porque se para a gente um banho quente já é revigorante e relaxante, é claro que para o bebê o efeito vai ser o mesmo.